Fala meus brothers, eu sou o Johnny e hoje continuando o vídeo de eventos do GTA, faremos o evento da moça que está correndo dos paparazzi. Uma dica, cara, não atropela paparazzi, não sai batendo com o carro feito louco porque ela vai sair do carro. Então não dê tiro nos paparazzi, tá? Parece que ela está sem maquiagem e tal, se sentindo gorda e não quer ser fotografada. Tudo que você tem que fazer é fugir dos paparazzi, cuidado para não atropelar eles, muito menos ficar batendo muito com o carro. Depois que você fizer isso, ela vai pedir para você deixar ela em casa e pronto, está feito mais um evento aleatório e não te dá nada, tá? Você não vai ganhar nada, mas pelo menos fez mais um evento aí dos 14 que você precisa para completar o jogo 100%. Desde já, muito obrigado a todos vocês que estão assistindo os vídeos. vídeos sempre às 14 horas aqui no canal de GTA e às vezes os vídeos às 16 horas e às 18 horas tem um vídeo de World of Aircraft no segundo canal. Beleza? Eu vou ficando por aqui, vai curtindo a história aí. Nos vemos no próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique aí na engrenagem, marque as duas opções, se inscreva para você receber notícias no teu e-mail e na tua feed. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos. Se você gostou desse vídeo, dê aquele like, fica a seu critério. Um beijo, fiquem com Deus. Isso é louco, eu testo muito bem na tua demografia. Parece que nós perdemos eles, oh, obrigado a Deus. Agora, você será uma espécie de amor e dê-me um bairro para as costas? O que um dia! O que, eu sou seu chão para agora? Oh, prontos, por favor, eu não posso ir embora. Muitos homens iriam por essa oportunidade. Ha, ha, considera-me uma boa necessidade para o dia. Minha filha não são realmente de forma acadêmica. Além disso, uma 90-lb cêlebre contra uma armada de paparazes não parece muito verdadeira para mim. Oh, por favor, eu sou tão fã, pequena pão agora. Oh, tantos franceses franceses. Eu quero dizer, eu apenas me desco em eles e me desco em um bolso, mas isso ainda provavelmente é, tipo, 100 calorias. O que ele disse? I love their little Amacy Jonas jokes. All that, she's a skeleton, give that girl a sandwich. Lameness. Whatever, I bet they're all total hippos. When I get home, I'm like totally gonna sack all my personal trainers. Ugh, what I'd give to have a normal life for one day. Really? No way! Are you kidding me? Doing laundry and shampooing my own hair? Ugh, horrendous. No, thank you. I mean, do you have any idea how much money I spent on losing my regional accent? I had to cut all ties with my family. Not because I didn't love them, but because the thought of their lame lives was breaking me down spiritually. You know what I mean? You would really not believe how difficult it is being a celebrity sometimes. This is me. Thanks for saving me from those awful paps. You're such a sweetie. This time, this will be going to make two paps. This will be very nice. The first is the construction accident. What we have to do here is help out a character. We will go into the construction, this place, and there's going to happen a accident. Eles vão cair uns turbos em cima desse carro forte E nós temos que salvar o tiozinho Que vai ficar completamente desesperado Da parada